E um estudo divulgado hoje mostra que o investimento em cultura aumentou entre os anos de 2007 e 2010. Os números são de uma pesquisa do IBGE em parceria com o Ministério da Cultura. Os gastos do governo no setor passaram de 4 bilhões de reais em 2007 para mais de 7 bilhões de reais em 2010. O estudo aponta ainda que as famílias gastam em média 5% do orçamento, ou seja, cerca de 106 reais por mês em produtos e atividades culturais. O estudo mostra ainda que mais de 400 mil empresas e outras organizações atuaram em atividades culturais, ocupando 2 milhões de pessoas.